Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é sobre emagrecimento. Então, o que eu vou falar é, Bruna, emagreci. E agora? Como eu faço para manter? Bom, tudo na nossa vida, gente, é questão de equilíbrio, tá? Então, durante a fase de emagrecimento, a gente faz algumas escolhas para que esse emagrecimento ocorra de forma mais rápida, pois a maioria das pessoas são ansiosas e querem ver resultados mais rápidos. Sendo assim, a gente faz a seleção de vários alimentos que não vão ser incluídos durante a fase de emagrecimento. Então, a gente corta muita coisa, né? E, Bruna, até quando eu vou sobreviver assim? Por quê? Quando você começa uma alimentação, você tem que pensar da seguinte forma, será que eu vou conseguir manter isso aqui daqui a um ano? Então, você tem que pensar, calma, eu emagreci, e agora? O que é que eu faço para não voltar a engordar novamente? Essa é a principal preocupação das pessoas que emagrecem, seja com o que for, né? Porque ela não quer aí se deparar com o efeito sanfona. Então, como é que essa pessoa vai poder controlar esse rebote, né? Que pode vir a acontecer? A primeira coisa é, comece incluindo gradativamente alguns alimentos. E sempre, nunca, jamais, deixe de se pesar, tá? Não tenha isso a esquecer a balança. Não, gente, não esqueça da balança. Porque se você pesa pelo menos uma vez na semana, quando você estiver em manutenção, você vai estar ali controlando o seu peso. E dessa forma, quando você vê que alterou um quilo, um quilo e meio, você já se disciplina novamente para poder não alterar tanto. Porque qual é o erro? As pessoas, ah, faz só um quilo e meio, daqui a pouco dois, daqui a pouco quatro, daqui a pouco cinco, você não consegue mais voltar ao peso que você estava. Porque você começou comendo um pão de manhã, daqui a pouco estarra lanchando brigadeiro ou sorvete. À noite, estarra jantando pizza. Então, a gente tem que sempre fazer boas escolhas e ter o equilíbrio. Porque não é um chocolate que vai fazer você engordar. Como também não vai ser um prato e salada que vai te emagrecer. O que vai fazer isso de manter é o equilíbrio. É você fazer escolhas do bem para você. Então, tipo, ah, hoje eu sei que eu quero comer um pedacinho de bolo, então eu já mantenho a disciplina no café da manhã, no almoço. Por quê? Dessa forma, o excesso que você fez, o unicórnio que você comeu, né? Aquele algo que você incluiu ali no seu dia, não vai estar fazendo grandes alterações no seu corpo. Sim, pode gerar uma retenção de líquido, uma alteração ali no peso. Mas se você volta à disciplina, ah, não, já comi ontem, hoje eu vou ficar bem bonitinha, porque amanhã eu quero comer novamente. Ou então, dependendo da quantidade, você pode comer também no outro dia. Entendeu? Hoje não tem nada que eu não coma. Entendeu? Não tem nada que você chega assim, ai, Bruna, você não come pão? Se eu tiver vontade, eu como. Só que eu prefiro comer algo fora, algo que seja mais prazeroso para mim. Mas o pão, ele pode ser para você. Mas para mim, ele não faz diferença. Então, é aquela coisa, o que Bruna prefere? Ah, gente, eu prefiro comer um chocolate. Não vou mentir. Então, se for para pecar, né? Esse excesso, que não é o indicado, ah, vou no aniversário, beleza. Então, vou lá, escolho o que eu gosto mais e como. Ali é uma exceção. Então, eu agi com equilíbrio. No outro dia, eu já volto à minha disciplina. Agora, se eu quero ter pequenos prazeres, tem que ser em uma quantidade menor. Entendeu? Tipo, ah, eu quero comer um chocolate. Então, estou no meu peso magra, né? Vou lá e como um chocolatinho pequeno. Pronto, matei minha vontade de doce. Não precisa eu comer 10. Não é verdade? Então, dessa forma, eu me mantenho magra. Entendeu? Por quê? Eu faço sempre a melhor escolha. Escolha. Então, a dica é, não deixe de se pesar. Pese pelo menos uma vez por semana. Assim, você vai estar controlando o seu peso, tá? Tenha sempre o equilíbrio na sua mente de, tipo, se eu comer em excesso depois, isso vai me deixar triste, porque eu vou ficar inchada, vai ter vários efeitos negativos. Ai, lá. Batendo na porta. Querendo entrar no quarto. Espera aí. Então, vai ter isso e você vai acabar se sentindo mal. E não é isso. Não é para você relacionar comida com depois estar triste. Não. Comida é comida, gente. Tá? Comida é sempre comida. Tá? Então, assim, mantenha o equilíbrio, mantenha as suas escolhas sempre, ó, em cima. Vai comer algo? Tenta compensar. Faz sempre esse jogo, né? Nas quantidades. Come. Não deixa de aproveitar, mas come menos. Você fala, ah, eu comia um pão. Come meio. Entendeu? Então, assim, se você fizer isso, você já vai estar no equilíbrio. Porque tem muita coisa que eu gosto de comer, e hoje, eu como. lógico que, é como eu falei, eu sempre escolho o que eu gosto mais, né? Para fugir ali do meu padrão. Pois, a minha dieta, para mim, não é mais dieta. É um estilo de vida. Então, se você entra em algo e segue com um estilo de vida, nunca mais você vai engordar. E essa é a proposta. Que você volte a comer. A low carb é uma dieta ótima, mas não é a melhor. A dieta melhor é aquela que você consegue seguir. Então, se você segue uma dieta, depois que você chegar no seu peso ideal, você pode, sim, comer o que você gosta, de forma que seja em menor quantidade e que não atrapalhe você com o reganho de peso. Certo? Então, deixe seu like se você gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Me siga no Instagram, que está aparecendo aqui na tela. Um beijo. Tchau, tchau.